A gente abre essa próxima pauta porque vamos falar de liderança e como liderar e influenciar sua equipe profissional em tempos de home office. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos a partir de agora com a especialista em estratégia de carreira, Rebeca Toyama, já recorrente aqui na nossa programação, sempre com dicas muito importantes. Rebeca, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Vinícius. Logo, logo começo a sentir saudade de ficar muito tempo sem te ver. É, com certeza. Da última vez você estava no Rio de Janeiro, por onde anda? Estou aqui no Rio de Janeiro, sou uma paulistana carioca. Ah, porque na primeira participação era São Paulo, aí na última participação já era Rio de Janeiro, então permanece no Rio de Janeiro com o sotaque do X. Ah, não. Ainda sou paulistana de falar leite quente. Não, ainda fico debochando do meu sotaque aqui. Rebeca, a primeira coisa que eu queria abordar nesse assunto contigo é a diferença entre liderar e influenciar. Existe diferença entre esses dois conceitos e da forma como a gente percebe esses dois conceitos no dia a dia do mundo do trabalho? Olha, eu achei bem pertinente o Fórum Econômico trazer essas duas palavras para atuarem junto enquanto habilidade do futuro. É porque se a gente olhar um cenário de mercado de trabalho, a gente sabe que as lideranças, elas tinham uma atuação muito mais unilateral. O famoso um manda e o outro obedece. E hoje a gente sabe que independente da geração que tiver na nossa equipe, essa não é a melhor forma de liderar. Então a gente vai ter expressões como liderança inspiradora, inspirativa, e a liderança de influência, que na verdade é respeitar uma característica do início dos mamíferos. Os mamíferos eles aprendem pelo exemplo, não é no sermão da montanha. A gente observa as pessoas agirem e a partir dessa observação a gente começa a copiar comportamentos ou a refutar comportamentos. Então a partir do comportamento de um líder, a gente pode querer segui-lo ou fazer totalmente diferente do que ele faz, inclusive, sair da empresa. A gente sabe quanto que a liderança impacta na permanência dos talentos dentro de uma equipe. Então um líder, quando ele, por meio não só da sua fala, do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus valores, ele acaba influenciando a equipe. E aí a gente vai observar que essa liderança nem sempre ela está relacionada ao cargo. Muito interessante quando a gente consegue alinhar as habilidades do futuro com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente sabe que para a gente conquistar, a gente conseguir as 167 metros dos ODS, a gente vai precisar de liderança. Não é só aquela pessoa que tem um cargo de chefia, um cargo de gestão. São pessoas que influenciam outras a enxergarem as demandas gritantes dos ODS. E aí dentro desse processo de liderar e influenciar, você usou um termo que é o modelo unilateral. Quem tem mais dificuldade de se adaptar? Aquele que aprendeu a viver nesse modelo? Ou a que são as gerações que aprenderam dessa forma? Que tem um que manda e o outro que obedece? Quem tem mais dificuldade nesse processo de adaptação e como a gente pode lidar com isso nesse processo de transição? A gente tem um desafio muito grande, porque não é um tema discutido nas escolas, não é um tema bem trabalhado nas famílias. Então, essa construção de liderança, independente das gerações, a gente começa a aprender o que é liderança em casa, a forma como os pais se relacionam com os filhos. Depois a gente é submetido por uma outra liderança, que são os nossos educadores. Então, está vendo? Quando a gente chega na empresa, a gente já tem um conceito, um aprendizado de longa data sobre o que é ser liderado e sobre o que é liderar. Então, Vinícius, hoje a gente tem desafios muito grandes no mercado, porque tem pessoas que acabam tendo dificuldade de liderar e outras tantas que acabam tendo dificuldade de ser lideradas. Tanto que entre as habilidades do futuro, a gente tem uma delas que chama colaboração, que é essa combinação de hora eu sei que estou liderando e hora eu preciso liderar. Então, é tão nocivo para uma equipe, pessoas que não sabem liderar, quanto pessoas que também não sabem ser lideradas, que sempre são de contra, sempre, se a ideia não é dela, elas não seguem junto. Então, nesse momento de repaginação do mercado de trabalho, que a gente já vinha acontecendo com a pandemia e isso se acelerou, a gente observa que a gente tem esses dois desafios, aprender a liderar e aprender a ser liderado para formar equipes colaborativas. Imagina, se eu tiver só a líder dentro de uma equipe, ela não caminha. Então, para se montar uma equipe, para as empresas organizarem essa liderança, a gente vai precisar dosar esses dois aprendizados. E nem sempre, até por conta de toda a mudança nos organizamentos das empresas, nem sempre um líder vai ser líder. Em algum projeto uma pessoa pode liderar, em algum outro projeto, essa pessoa está sendo liderada por quem ela liderou no projeto anterior. Então, é um convite de uma liderança muito menos egóica, muito mais focada no objetivo maior, no ODS, no propósito. Então, a gente mudou, no jogo da liderança, a gente mudou totalmente de paralímpico. Rebeca, e aí você citou dois ambientes, a educação, a escola e a família. Como é que os pais podem incentivar essa liderança colaborativa e fomentar essa característica nos filhos? Porque eu acredito que os pais tenham muita preocupação de como o filho vai se inserir no mercado de trabalho, independente da sua condição e da sua realidade. Ele quer ver o filho trabalhando, quer ver o filho e a filha posicionados no mercado de trabalho. Como é que o pai e a mãe fazem isso? E como é que a gente pode observar, dentro da escola, também esse processo dessa mudança, dessa relação unilateral? Bom, dá dois exemplos. Outro dia eu estava conduzindo algumas sessões com um jovem, e a dor dele era assim. Eu fui treinado para ser obediente. Agora, descobri que isso no mercado de trabalho não serve para nada. E, ao mesmo tempo, eu tenho também profissionais e jovens que foram treinados para dominar o mundo. Então, esses dois extremos não são saudáveis. Da mesma forma, é a mesma dica para o nível. Entenda que o seu colaborador tem ciclos. Então, para os pais, entenda que seus filhos têm ciclos. Então, a gente vai abordar esses aspectos de autonomia, autenticidade de uma forma na primeira infância, de outra forma na segunda infância, de uma outra forma na adolescência. Até início, entre a primeira e a segunda infância, eu vejo que os pais acabam errando menos. Porque os desafios aparecem na adolescência. Porque é o final de preparar um filho para a fase adulta, para ser inserido no mercado de trabalho, para fazer as suas escolhas com relação à graduação. E, muitas vezes, os pais ainda se atentam ao modelo da primeira e segunda infância. Então, aí existe um aspecto que, se você transpor isso para uma empresa, é a mesma coisa. A gente tem que tratar a temática autonomia, liderança, autenticidade, de uma forma, com o profissional mais júnior. Quando ele fica pleno, é uma outra abordagem. Quando ele fica sênior, é uma outra abordagem. Então, não tem uma resposta única. Mas, observa que essa sensibilidade para entender que faz o ser humano que está na sua frente estar, vale para pais e vale para líderes. As escolas já é um outro ambiente, que vai depender muito da orientação da escola. A gente vai ter escolas tradicionais que enxergam de um jeito, a gente vai ter as escolas construtivistas, só os interacionistas que enxergam de outro, essa questão de autonomia. E a gente tem um movimento ao redor do planeta relacionado a trazer assuntos mais empreendedores, assuntos de liderança para a pauta, o que ainda é muito focado nas escolas que a elite tem acesso. A gente não tem muitos desses movimentos acontecendo em escolas públicas ou em escolas mais tradicionais. Mas é uma tendência. Eu tenho filhos de idades diferentes. Eu observo que essa tendência tem ficado mais marcante com caçula do que foi com a mais velha. Rebeca, você citou uma frase aí de um cliente seu, não sei se eu posso chamar de paciente, mas de um cliente, um assessorado. Um assessorado. Sim. Que eu fui treinado para ser obediente. E eu achei ela forte, essa palavra, porque ser obediente sempre foi uma coisa boa. Por que ele está enxergando que é algo ruim agora? O que é o bom do obediente e o que é ruim do obediente? Então, o que ele trouxe, ele trouxe com a voz embargada essa frase, Vinícius, foi que ele estava vendo os colegas de trabalho com menos qualificação, com menos entrega que ele, crescerem mais rápido do que ele. Ele está cansado, ele trabalha muitas horas e não ser reconhecido. Então, é muito normal a gente encontrar, inclusive, entre os executivos, pessoas que não conseguem falar não, porque foram acostumadas em casa a não falar não. Então, esse aprendizado acaba indo para a vida. Então, por isso que eu trouxe os dois extremos. Do lado das pessoas que não conseguem obedecer e do lado das pessoas que não conseguem mandar. E quando a gente fala de queda de paradigma, o maior paradigma que a gente precisa se afetar é o paradigma do ou para o e. Então, vamos supor, né? Existiu uma era anterior que era ou. Ah, ou eu mando ou eu obedeço. Ou eu sou dependente ou sou independente. Quando a gente tem essa mudança toda, esse mundo novo que se apresenta para a gente, a gente está falando de um paradigma de e. Então, eu vou saber obedecer e vou saber mandar. Eu vou saber depender em alguns momentos e eu vou saber ser independente em outros, que aí nascem todas as questões de interdependência, que é a hora que uma pessoa está realmente pronta para liderar. Então, a gente precisa começar a observar esse ou, que a gente já era muito condicionado, né? Ou vou ser líder, ou eu vou ser um bom pai, ou eu vou empreender, ou eu vou ser uma boa mãe. E hoje a gente percebe que existe um convite para a gente conseguir fazer todos esses papéis. Então, aqui no nosso tema, liderar e ser liderado. A gente entender em que posição eu vou conseguir estar naquele projeto, naquela empresa, naquela programação, que a equipe consiga entrar, entregar mais. E aí, vem todo esse desapego mais egóico de falar, não, eu tenho que ser um número um, eu tenho que ser um cara. Então, muitas vezes, a gente pode estar prejudicando a nossa equipe nesse movimento. Muitas vezes, a gente também pode estar prejudicando a nossa equipe e não assumir o nosso papel de liderança, se naquele momento eu sou a pessoa mais adequada. Que aí a gente pode aqui falar de síndrome do impostor, auto-sabotagem, que é a hora que uma pessoa está pronta, mas ela não se vê pronta. E aí ela acaba deixando de fazer grandes colaborações para a sociedade, porque ela acha que não é merecedor, que ela não está pronta, que não é hora dela. Então, é um equilíbrio aí de... Eu estava vendo um material, até que vocês apresentaram, no release, na proposta de pauta, Rebeca, sobre um relatório da organização Galup. E me chamou a atenção a frase que dizia que colaboradores talentosos demandam líderes excelentes. São dois adjetivos bem pesados, hein? Essa pesquisa do Instituto Galup é a pesquisa mais aplicada ao redor do planeta, e a gente aprende muito com ela, e aqui, mesmo nesse período de pandemia, a gente vem aprendendo muito com os resultados das pesquisas desse Instituto. Aqui vem uma outra reflexão, que eu lembro, a primeira vez que eu li foi no livro de Peter Sand, e também, para quem gosta de liderança, é um autor que eu gosto bastante, da forma que ele aborda o tema liderança. Mas ele traz um dos livros dele, que o líder, no momento atual, o líder contemporâneo, o líder da modernidade, ele tem que se preocupar não com o cliente, ele tem que se preocupar com a sua equipe. Porque quem tem que encantar o cliente é a equipe. Então, se o líder estiver olhando para o cliente, e a equipe estiver olhando para o cliente, quem é que vai estar formando equipes? E esse é um grande desafio. Esse é um outro paradigma que eu vejo, que tem empresas que têm muita dificuldade de quebrar, e muitas vezes, a própria empresa tem essa filosofia, mas um gestor, principalmente, um gestor recém-impossado, recém-nomeado, ele tem essa dificuldade de olhar para a equipe como prioridade. Então, sim, profissionais talentosos, eles demandam líderes excelentes, e a gente sabe também, não só com alguns resultados da pesquisa Gallup, outras pesquisas, que o maior motivo de pedido de demissão de um profissional talentoso é o seu gestor direto, é o seu líder direto. Rebeca, muito obrigado pelas reflexões, que a gente possa ter aproximado cada vez mais, eu até, assim, particularmente, me fez refletir um pouco, eu achei forte os termos, colaboradores talentosos para líderes excelentes, Então, assim, são expectativas muito pesadas para esses dois personagens dentro de um ambiente corporativo, mas eu espero que a gente possa aproximar, a partir dessa entrevista, que a gente tenha aproximado um pouco mais daqueles que estão nos acompanhando, e para usar o termo aditivo e não o alternativo, é você ter e, 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 né? E eu espero que tenha sido muito relevante para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, Rebeca. Já é bacana, Vinícius. Conversamos com a Rebeca Toyama, ela que é especialista em estratégias de carreira, nós falamos agora, conversamos um pouco sobre essa questão de liderança em meio à pandemia, principalmente no ambiente home office, mas o aspecto, a percepção da liderança tem mudado muito no mundo corporativo, principalmente com a chegada dos novos profissionais que buscam muito mais propósito do que outros elementos que se apresentavam como importantes para outras gerações. Para orçais. Para orçais.